Qual o conjunto de pontos definido pela condição y igual a x mais 1 e x² mais y² igual a 25? Muito bem, temos aqui uma condição onde encontramos duas equações. E que equações são essas? A primeira diz-nos y igual a x mais 1. Esta é uma equação reduzida de uma reta. E neste caso, temos uma reta que intercepta o eixo das ordenadas em y igual a 1. Porque quando x é 0, ficamos apenas com y igual a 1. Portanto, este ponto pertence à reta dada. E mais, precisamos de outro ponto para traçar a reta. Também podemos pensar no declive da reta, se preferirem. Mas vou antes identificar outro ponto. Temos este ponto quando x é 0. Vamos ver qual será o ponto que temos quando o y é 0. Quando o y é 0, ficamos com 0 igual a x mais 1. O que acontece quando x é igual a menos 1. Então, o ponto menos 1, 0, este ponto aqui, também pertence à reta y igual a x mais 1. E agora já temos dois pontos e já conseguimos traçar a reta. Vai ficar mais ou menos assim. Temos aqui a reta y igual a x mais 1. E esta segunda equação representa o quê? Estão a reconhecer? Trata-se de uma equação cartesiana reduzida de uma circunferência. De uma forma geral, este tipo de equação é dado por x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Onde estes a e b são a abscissa e a ordenada do centro da circunferência. O centro é dado por a, b e r é um número maior que 0, que representa o raio. O r é o raio. Neste caso, não vemos aqui nenhum a ou b, o que nos indica que ambos são 0. Temos, por isso, o centro no ponto 00, a origem do referencial. Depois, temos aqui um 25. E se este valor corresponde ao raio ao quadrado, e sabemos que o raio tem de ser um número positivo, então o raio terá de ser 5. Vamos, por isso, ter uma circunferência que terá de passar aqui, aqui, aqui e aqui também. Vou tentar traçá-la. Vai ficar assim. Muito bem. Quais são, então, os pontos que satisfazem a condição dada? São os pontos que pertencem, simultaneamente, a esta reta e a esta circunferência que aqui temos. São os pontos que encontramos na sua interseção. Vão ser este ponto e este ponto aqui. Como temos um quadriculado e os pontos até estão sobre as interseções desse quadriculado, conseguimos identificar as suas coordenadas. Mas, e se não fosse esse o caso? Como poderíamos determinar analiticamente as coordenadas destes dois pontos? Reparem que estamos a dizer que queremos que estas duas equações sejam satisfeitas simultaneamente. Logo, podemos resolver isto um pouco à semelhança do que fazíamos com um sistema de equações. E aqui, na equação da reta, até já temos uma das variáveis isolada. Sabemos que y é igual a x mais 1. Então, podemos pegar nessa informação e substituir a variável y na equação da circunferência por x mais 1. E vamos ficar com x ao quadrado mais... E aqui tínhamos o y ao quadrado e, por isso, escrevemos antes x mais 1, que fica ao quadrado. E isto continuará a ser igual a 25. Agora, temos uma equação com uma só variável e vamos desenvolvê-la. Vamos ficar com x ao quadrado mais o quadrado de x, mais x ao quadrado, mais o dobro de x vezes 1, ou seja, 2x, mais 1 ao quadrado, que fica só 1. E no segundo membro continuamos a ter 25. Simplificando, vamos ficar com 2x ao quadrado mais 2x mais 1, igual a 25. E queremos ficar com 0 no segundo membro, por isso vamos subtrair 25 a ambos os membros da equação. Fazemos menos 25 aqui e menos 25 aqui também. E agora ficamos com 2x ao quadrado mais 2x menos 24, igual a 0. Já temos uma equação de segundo grau escrita na forma canónica, mas ainda podemos simplificá-la mais um pouco, dividindo ambos os membros por 2. E vamos ficar com x ao quadrado mais x menos 12, igual a 0. Agora, para resolver esta equação, podemos recorrer à fórmula resolvente para equações de segundo grau, ou podemos tentar fatorizá-la encontrando dois números cuja soma seja 1 e cujo produto seja menos 12. Se o produto é negativo, os números terão de ter sinais contrários. E sim, existem. 4 e menos 3 funcionam. 4 menos 3 é 1 e 4 vezes menos 3 é menos 12. Podemos ficar, então, com o produto de x mais 4 por x menos 3, que terá de ser ainda igual a 0. O que só acontecerá se x mais 4 for igual a 0 ou se x menos 3 for igual a 0. Ou seja, isto acontece quando x for igual a menos 4 ou quando x for igual a 3. Temos, assim, as abscissas destes dois pontos. Aqui será o ponto de abscissa menos 4 e este aqui tem 3 como abscissa. Falta-nos agora conhecer as respectivas ordenadas. Quais serão? Agora, basta voltar a uma das equações de partida e substituir o valor de x por estes valores que encontramos, sendo que o mais simples é recorrer à equação da reta. Sabemos que y é igual a x mais 1. Então, quando x é igual a menos 4, y será dado por menos 4 mais 1, ou seja, menos 3. Portanto, aqui a ordenada deste ponto é menos 3. E quando x é igual a 3, y vai ser dado por 3 mais 1, y vai ser 4. E a ordenada que nos falta, a deste ponto, corresponde a 4. Temos, então, os dois pontos que respeitam a condição dada. O conjunto pretendido é, portanto, formado pelos pontos menos 4 menos 3 e 3, 4. Temos, então, os dois pontos que respeitam a condição dada.